Bora, negui, bora, bora Vai virar vascaíno, ó Não, tem que mostrar o escudo, viu Não, tem que mostrar o escudo, não, viu Masca, moleque, ó Tira a mão, negui, não, tem que tirar a mão Tem que tirar a mão, a foto, a foto, tira a mão, negui Tira a mão Tira a mão, negui, tira a mão, aí, ó Virou vascaíno